Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e já estamos de volta com o Governo Agora. Os investimentos em saúde mental tiveram crescimento de 200% em 2019. A assistência vai desde depressão, ansiedade e esquizofrenia, até pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Segundo o Ministério da Saúde, a ampliação da rede de atenção do SUS garante uma assistência mais qualificada a essas pessoas portadoras de transtornos mentais. Com o aumento dos recursos em 2019, foi possível a habilitação de novos serviços, como 92 centros de atenção psicossocial, 63 serviços residenciais terapêuticos, 181 leitos de saúde mental em hospitais e mais 29 equipes multiprofissionais. Mais um passo para reduzir barreiras e assegurar os direitos da pessoa com autismo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que garante prioridade de atendimento em serviços públicos e privados e facilita a contagem de pessoas com o transtorno em todo o país. Com a sanção da lei Romeu Mion, pessoas com diagnóstico de autismo terão direito a uma carteirinha que vai garantir atendimento prioritário em serviços públicos e privados nas áreas de saúde, educação e assistência social. O autismo é uma disfunção neurológica que afeta a capacidade da pessoa de se comunicar. O transtorno não tem cura, mas tratamentos médicos e psicológicos podem facilitar a comunicação com o mundo. O cartão de identificação vai conter informações como nome, endereço, alergias, tipo sanguíneo e grau de intensidade do transtorno. A nova lei também vai mapear o número de autistas no país e assim facilitar a criação de políticas públicas de inclusão. A estimativa é que haja no Brasil cerca de 2 milhões de autistas. A lei ganhou o nome de Romeu Mion, um portador de autismo, filho do apresentador de TV, Marcos Mion. A carteira é gratuita e garante prioridade nas áreas de saúde, educação e assistência social. Parabéns, Mion, parabéns, primeira-dama, bem como a todos aqueles que estiverem envolvidos na criação dessa lei com seu enorme alcance social. O pedido de reconsideração que a Advocacia-Geral da União, a AGU, fez ao Supremo Tribunal Federal, STF, sobre o seguro obrigatório DPVAT, foi aceito nesta quinta-feira. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, reviu o aliminar concedida por ele próprio no último dia 31, quando a redução de valores do seguro obrigatório foi suspensa. Com isso, este ano, o valor do seguro passa a ser de R$ 5,21 para carros, de passeio e táxi e R$ 12,25 para motos, menos da metade do cobrado no ano passado. O governo agora termina aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!